Muito boa noite pra você nesta quinta-feira, 17 de fevereiro. Seja muito bem-vindo à segunda edição do TVJornal, que tá só começando. Você vê a seguir. Poupa Tempo realiza mutirão neste sábado para a renovação da CNH. Serão oferecidas mais de 18 mil vagas nas duas edições desta ação. Nesta edição, reforçamos sobre o Emprega Votu, que já tem facilitado o processo da busca por emprego de mais de 2 mil pessoas. A facilidade de usar o sistema Emprega Votu para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, para quem está desempregado. E ainda vamos falar de adoção responsável, porque o CPVA, Centro de Proteção da Vida Animal, tem vários amiguinhos esperando para alegrar um novo lar. Esses e outros assuntos você vê agora. Já estamos no ar. E neste sábado, 19 de fevereiro, tem mutirão de renovação da CNH no Poupa Tempo. Já está sabendo? Nádia Martins é quem traz os detalhes para a gente. Oi, Nádia. Tem plantão neste e no próximo sábado, né? Olá, olá a todos que nos acompanham aqui pela TV Unifev. E a notícia agora é para você, condutor de veículos, viu? Aos sábados, 19 e 26 de fevereiro, o Poupa Tempo irá promover mutirões para a renovação de CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Serão oferecidas mais de 18 mil vagas nas duas edições desta ação. Elas vão ser feitas de forma presencial em todos os postos de atendimento do programa. A grade de agendamento será liberada sempre na quarta-feira anterior ao evento. A retomada do calendário de vencimento das habilitações, suspenso pelo governo federal durante o período mais crítico da pandemia, foi o que motivou esses mutirões. Neste mês, o foco são documentos vencidos nos meses de julho e agosto de 2020, que precisam ser renovados até o dia 28 de fevereiro. Volto com você no estúdio. Obrigada, Nádia. Em Votporanga, o Poupa Tempo atende na Rua Bahia, número 3.389, no Patrimônio Novo. Nesta quinta-feira à tarde, o gestor do programa Emprega Votua esteve na Rádio Unifev, no programa do Caju, República 965, para falar a respeito dessa novidade, que vem para facilitar o processo da busca por emprego, tanto para quem procura, como para quem contrata. Nós aproveitamos e batemos também um papo rápido com ele. Vamos ver. Estamos visitando toda a imprensa de Votporanga para falar a facilidade de usar o sistema Emprega Votu para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, para quem está desempregado, para quem precisa realmente. E aí, também convidando as empresas para colocar vagas de emprego para ajudar os votoparanguenses a ter sua oportunidade de trabalho. É um ponto de encontro onde você tem as duas situações contempladas e a Rádio Unifev colaborando com a gente, divulgando essa informação para que o Votoparanguense se busque no mercado de trabalho, se encontre e a empresa ache os melhores talentos. A gente fala agora de economia, porque você aí de casa já deve ter notado como algumas despesas simples do cotidiano têm ficado mais caras, como a alimentação e os preços de combustíveis, por exemplo. É a inflação agravada principalmente pela pandemia e que fechou o ano passado com alta superior a 10%. Já em janeiro deste ano, a tendência se manteve com o maior resultado para o mês desde o ano de 2016. Nos últimos meses, a inflação tem sido um verdadeiro pesadelo para muitos brasileiros, principalmente aqueles que possuem poder aquisitivo menor. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, a inflação no mês de janeiro ficou em 0,54%, o maior resultado para o mês desde 2016. O acumulado nos últimos 12 meses é de 10,38%. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, o resultado foi influenciado principalmente pela alimentação, como, por exemplo, carnes com acréscimo de 1,32% e frutas com reajuste de 3,40% e bebidas que provocou o impacto da inflação do mês passado de 0,23%. Ainda falando sobre altas, nos últimos 12 meses, a cebola subiu 12%, a batata inglesa 9,65% e o tomate 6,21%. Em movimento contrário, houve queda do arroz de 2,66%, frango inteiro com redução de 0,85% e o frango em pedaços que baixou 0,71%. O economista Gia Mainardi explica que fatores determinaram a alta da inflação. São várias coisas, isso pode ser um risco político, a gente vem passando por um momento de pandemia que já faz bastante tempo e durante esse período algumas atividades ficaram paralisadas, até por conta disso, ou seja, muitas pessoas ficaram sem trabalhar, sem produzir, ficando em casa e ainda assim o governo injetando dinheiro ali na economia para respaldar essas pessoas, essas famílias e isso acaba influenciando diretamente na inflação porque essas pessoas continuam consumindo e não tendo uma grande produção e isso afeta em todos os setores. Para os consumidores, está cada vez mais difícil colocar comida na mesa, já que muitos produtos básicos sobem com frequência. Os preços do supermercado muito altos, gasolina muito alta, tem que cortar, eu sempre venho no mercado direto, então eu vou na promoção e uma comprinha dessa aqui R$ 25,00, todo dia. Eu estou achando muito caro, fiz um print a três sacolas aqui, dá quase R$ 150,00, as coisas, a economia está muito alta, né? E está subindo tudo, então está difícil para a gente que é trabalhador para pagar as contas. A gente tem que pegar só o necessário. E o que a senhora tem feito aí para driblar a inflação? Deixa de comprar, substitui? Deixa de comprar. Muita coisa a gente deixa de comprar. Todo dia sobe, todo dia está subindo. Você vem comprar essa banana aqui, semana passada ela era do dois contos, hoje ela é três e cacetada. Subiu metade. Está difícil, família grande não dá mais. Carne tem que comer de vez em quando. A boa notícia é que apesar de ainda terem valores altos, os combustíveis tiveram um pequeno recuo, com redução do valor da gasolina em 1,14% e do etanol em 2,84%. Já em relação ao diesel, foi o contrário, com reajuste de 2,38% em janeiro, segundo o IBGE. Os combustíveis subiram muito também, né? Foram aí um dos principais, dentre todos esses produtos de consumo cíclico da economia. E a gente tem visto que está tendo uma retração agora no preço, justamente por conta disso que você falou, da escala e de produção nas refinarias. Só que ainda a gente não vê uma retração no valor considerável, né? Que refletindo realmente no bolso das pessoas lá do consumidor final, na bomba. Mas a gente espera que ainda haja, né? Ainda um movimento aí de baixa nesses materiais aí, né? Não só de combustível, mas também de outros, né? A seguir no próximo bloco tem a previsão do tempo para você, claro, já se programar aí para esta sexta-feira. Vamos falar também hoje de um assunto super bacana e importante, viu? Sobre a adoção responsável. Porque o CPVA, Centro de Proteção à Vida Animal, tem vários amiguinhos disponíveis para adoção. É já já, não sai daí! Já voltamos com o TV O Jornal e agora a gente fala de uma atitude que pode te ajudar a melhorar sua saúde, além de alegrar sua casa. O CPVA, Centro de Proteção à Vida Animal de Votporanga, tem divulgado que vários animais estão disponíveis para adoção responsável. Os detalhes a gente vê na reportagem. A campanha de adoção permanente responsável de cães e gatos, inclusive aqueles que possuem algum tipo de deficiência, é uma iniciativa do Centro de Proteção à Vida Animal da Prefeitura de Votporanga. O principal objetivo é dar um lar para esses animais e que eles possam ter todas as condições de viverem assistidos de forma adequada e felizes. Todos os animais que estão aqui no CPVA são acompanhados por um médico veterinário. Eles recebem, além de muito amor e carinho, também todos os cuidados necessários, como medicação e alimentação. Atualmente, 130 cães e 15 gatos estão à espera de adoção. O chefe da Divisão de Proteção à Vida Animal, Luciano Oliveira da Cruz, fala da importância da adoção dos animais. São animais de rua, Danilo, e eles precisam de uma atenção especial, porque muitos sofreram traumas em relação ao abandono, em relação aos maus-tratos. Eles merecem essa importância de terem aqui um novo lar, receberem amor, receberem carinho, receberem uma alimentação adequada e um local para ele poder expressar o comportamento natural dele. Milena de Freitas Viana adotou a gata Luna há quatro meses. Ela diz que sempre gostou de animais de estimação e que são sempre uma boa companhia. É um membro da família, se tornou um filho, uma criança, parece que tem uma criança dentro de casa. E é uma responsabilidade grande, né? Porque tem que tomar cuidado com alimentação, com medicação, enfim, com tudo isso aí, além do carinho, é claro. Sim, sim. Tem que ter toda a responsabilidade, se precisar ir no veterinário, com vacinas, alimentação e o bem-estar para o bicho também, né? Para adotar um animal é muito fácil, mas é preciso ter consciência que se trata de um ser vivo, que precisa e merece todos os cuidados e, principalmente, amor e carinho. E isso eles têm de sobra para nos retribuir. Eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem frio e também sentem as emoções que são repassadas pelo ser humano. Eles precisam de carinho, eles precisam dessa atenção. Bom, e para fazer a adoção de um animalzinho, o que é preciso, quais são os critérios? São três quesitos. Precisamos consultar primeiro se todos da família estão de acordo, tá? Estando todos de acordo, você pode vir aqui e adotar o animalzinho. Segundo quesito é consultar o seu bolso, porque todo animal, ele gera um custo. Desde quando é adotado, pode ser filhote ou adulto, é questão de vacinação, é banho e tosa. Tudo isso gera um custo para a família que adotar o animalzinho. Como vimos aí, são muitos bichinhos disponíveis para a adoção responsável, né? Só esperando para fazer parte da sua família. Bom, vamos ao tempo, então? Bora ver como fica amanhã, sexta-feira, em Votu e região. Olha, nesta sexta, o tempo deve ser de predomínio de céu nublado, com possibilidade de chuva, principalmente durante a tarde. O sol deve aparecer em alguns momentos, mas entre nuvens. Vamos às temperaturas agora. Em Meridiano, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Cardoso, praticamente parecido, aí, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Paris, aqui do lado, mínima de 19 e máxima de 28 graus. E aqui em Votuporanga, mínima de 19 e máxima de 28 graus. No momento, fazendo por volta dos 24 graus. E te lembro aqui, novamente, rapidinho, que o prazo para se inscrever no vestibular 2022 da Unifev já termina neste domingo, viu? Com inscrição de graça, a prova vai ser realizada totalmente de forma remota e composta por uma redação, assim como nas edições anteriores. Então, ainda dá tempo de garantir sua vaga. Na semana que vem, já voltam as aulas presenciais na graduação da Unifev. E você vai conferir os detalhes da recepção aos alunos aqui na TV. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você que acompanha a nossa programação sabe, mas te lembro rapidinho que amanhã, às 8 e 15 da manhã, tem Jornal da Manhã com você por dentro das principais notícias. Ótima noite para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.